Olá a todos, bem-vindos ao Webinar ao Vivo do Visgrácia. Hoje nós temos uma palestra do Dalai Filinto. Essa palestra, na realidade, ela dialoga com a palestra que o Dalai deu no começo do ano passado, em março de 2019, e essa palestra está no YouTube. Então, quem tiver interesse pode e não viu a palestra, pode olhar a palestra e ver a palestra anterior e a ligação com essa palestra. Então, vou chamar o Dalai aqui. O Dalai hoje vai falar das novidades do Blender 2.9 e preparando para o Blender 3, que está bombando, e tem muitas novidades, algumas delas inclusive já estão disponíveis em caráter experimental. E a palestra que ele deu no ano passado foi exatamente quando ele estava preparando, tinha terminado de lançar o Blender 2.8 e ele contou o processo todo. E hoje ele vai falar um pouco do que aconteceu desde aquela época até agora e o que vai acontecer para o futuro, numa espécie de uma premonição aí que a gente sabe fazer. Então, eu vou botar agora a apresentação, deixar o Dalai aí. O Dalai dispensa outras introduções, né? Mas eu vou deixar o Dalai com os comentários iniciais e colocar a apresentação dele. Dalai, bem-vindo. Obrigado, Luiz. Sempre é bom a apresentação, não dispensa, não. É bom lembrar, né, das coisas. Para mim, sempre é um prazer enorme estar no espaço do Impa, mesmo que virtual, do Impa, do Vigigrafia. É um lugar que para mim tem muito carinho e que sempre é bom ter essa troca, né? Então, obrigado pelo convite. Obrigado aí para todo mundo que está aqui participando da live, assistindo. Sem vocês não teria nada disso. Já tem o pessoal ligadozinho aí nos comentários. E, como você disse, Luiz, o Blender 2.8 foi um processo que começou na minha... Eu considero que começou em 2016, com toda a ideia de reformular a área de trabalho do Blender, o Viewport, com a coisa da Ivy. E, apesar da gente falar dele há muito tempo, ele só foi lançado ano passado, né? Isso é meio louco, assim. Foi lançado agora em agosto. E, mais recentemente, teve uma ideia de, então, pegar o Blender e começar a tentar entender essas grandes séries de desenvolvimento dele como major releases e minor releases. Então, pensar sempre que a gente tiver que quebrar compatibilidade de uma coisa ou trazer grandes inovações na parte de interface, usabilidade, e aproveitar desses grandes saltos para fazê-lo. Então, mudou um pouco a lógica de numeração do Blender. Então, a gente resolveu terminar, a gente que eu digo, o Blender Foundation, encerrar a série 2.8 com o 2.83, que foi o que saiu há umas duas semanas. Então, dá início, então, de uma série 2.9, que vai também até a 2.93, e aí começar o 3.0, aí 4.0, ter ciclos mais bem estabelecidos. Então, o que a gente vai estar falando aqui hoje é... São projetos que, no começo do ano, decidiu-se como prioridade para esse ano. Eu brinco que são dez projetos para 2022, mas também a gente já sabe que vai entrar em 2021, por conta de, enfim, pandemia e afins, e planejamento, inevitavelmente, acaba que é um pouco mais flexível nesse tipo de projeto. Mas são projetos muito importantes, são projetos, não são a única coisa que vai ser feita esse ano e no começo do ano que vem, mas são os pilares que a gente está postando. Eu vou falar muito a gente, o Blender, nós, porque o trabalho hoje em dia é para a Blender Foundation, sou um dos... Estou bem na área de gerenciamento, né, coordenação de desenvolvimento do projeto todo. Então, muitas dessas coisas, decisões, são decisões de projeto e tal. Vamos começar, porque são vários tópicos. Pode ser? Estamos funcionando? A áudio está funcionando? Tudo funcionando? Vai lá. Vamos lá. Para entender, então, assim, o que que... Isso aqui não tenta fechar o olho para ver melhor, porque isso aqui é um documento interno mesmo, a gente nem divulga ele, porque é o tipo de coisa que gera muita expectativa na comunidade, né? Mano, isso, nossa, quer dizer que no 2000, 2.91 já vai ter Variation Collections para o Asset Manager, e não vai. Mas a gente, no começo do ano, resolveu tentar organizar todos esses módulos de trabalho do Blender, e pensar quais são os projetos que são tão importantes que, caso esse desenvolvedor, essa desenvolvedora que esteja, em teoria, dedicando-se a trabalhar nele, tenha que trabalhar em outra coisa, ou resolva sair do Blender, alguém vai pegar esse trabalho e terminar. Então, assim, tem alguns projetos que não estão mencionados aqui, por exemplo, a parte de Vulcan do Blender, a parte de realidade virtual, toda a parte de sculpting que está, assim, um frisson enorme no Blender novo, mas são projetos que dependem muito de um desenvolvedor específico que está interessado em focar essa agenda. Esses dez projetos que a gente vai falar são projetos que dizem respeito ao Blender como um todo, a maioria desses projetos envolve mais de um desenvolvedor, então, assim, alguns aqui, dá para ver nesse planejamento você consegue já ver, mais ou menos, sempre que está dividido ao meio, no horizontal, porque tem mais de um desenvolvedor trabalhando nisso e tudo mais. Vou aqui listar rapidinho eles, e a gente vai falar, vai um a um falar sobre eles. São dez projetos, então, vou tentar cobrir cada um com um pouquinho de detalhe, e depois a gente pode atender a perguntas, e mesmo no meio, se tiver pergunta, pode mandar que a gente vai vendo como é que faz. Pois bem, temos library override, multi-res, asset manager, volume object, particle nodes, hair, animation, fast high poly mesh, que é scene editing em object, que é o projeto do undo, do controlzinha mais rápido, né? E a LAMC USD. Então, a gente está falando de coisa desde a parte de simulação, de partícula, de grooming, até a parte de animação, muita coisa de performance, animação, projeto ligado à performance, a parte de fast high poly mesh e scene editing em object mode, estão ligados à performance também. Asset manager e library override são projetos, não é separado, library override e multi-res, são projetos que já estavam na agenda há muito tempo, mas é um passe agora de polimento, e acabaram de aprimorar eles. E novo, novo mesmo, é o volume object e o asset manager. Então, assim, boa parte da agenda desse ano foi voltada a polir, ao polimento do Blender. Teve um acréscimo muito grande de funcionalidade e de mudança no Blender 2.8, nesse começo dessa série, mas, eventualmente, a gente resolveu, teve um atendimento compartilhado de que a gente precisava parar e se dedicar para, enfim, consertar bug e tudo mais. Porque o Blender está cada vez mais sendo usado para grandes produções. Além disso, a gente começou esse ano o projeto do LTS, que é o Long Term Support, que a ideia é que o Blender 2.8.3, por exemplo, vai continuar a ser mantido para bugs que tenham sido consertados no Blender principal, que sejam muito graves, vai ser mantido por pelo menos dois anos. Então, eu estou tentando mudar um pouco o foco de uma ferramenta, mas com novas funcionalidades o tempo todo, para tentar achar um equilíbrio entre uma ferramenta que a gente sabe que está sendo usada por estúdios, está sendo usada por grandes produções, e que, às vezes, é mais importante ter uma predicabilidade e uma estabilidade do que simplesmente tantas coisas experimentais. Isso aqui é um exemplo de como a gente faz o planejamento lá. Isso aqui é na minha mesa de trabalho. Porque todos os projetos são listados aí. E, juntos a isso, você consegue já ter uma noção que tem em cada projeto, a gente tem uma ideia de um project leader, que é um desenvolvedor que é a principal pessoa responsável pelo projeto. Tem a ideia de ter o commissioner, que são pessoas que quase atuam como se fossem clientes do projeto, em geral, são artistas, pessoas que usam a ferramenta, que vão ajudar com... Vão ajudar a... Como que o cliente? Vão dizer que, realmente, vão aprovar a implementação final. Então, vão a pessoa que vão olhar e vão falar, nossa, realmente, está tudo o que a gente combinou, de certa maneira, está incorporado, a documentação está de acordo. Podem ajudar a testar, podem ajudar a documentar, mas não é necessariamente a obrigação deles. Então, a ideia é que todos esses projetos, eles têm essa... Funcionam dentro dessa unidade, dessa bolha, com as partes envolvidas. Foi mal. Vou beber bastante água na apresentação. Lab Overrides é um projeto que tinha como foco principal substituir toda a parte de proxy para a animação do Blender. Para quem não sabe, quando você... O Blender, em qualquer produção pequena, mesmo, média, grande, você vai trabalhar com projetos diferentes, com arquivos de Blender diferentes. Então, você vai ter um arquivo só para a parte de... Do modelo, um arquivo para a parte de armadura, um arquivo para a parte de animação, e você vai linkar todos eles, de modo que você... O animador só precisa trabalhar num arquivo que é... Tem um escuro bem reduzido, que ele vai poder alterar. O problema é que se você tivesse que ter duas instâncias do mesmo objeto, por exemplo, você está fazendo uma cena que tem várias cabras e cada ovelha. No caso, o projeto do Gooseberry Cosmo Laundromat na Blender Foundation. Cada uma das ovelhas vai ter que ter uma animação diferente, só que todas sejam do mesmo modelo original. Se tiver um monte de rato andando, se tiver um monte de pássaro voando, você não tinha no Blender como resolver isso sem duplicar individualmente cada um dos objetos originais. Então, um dos projetos para o 2.8 era poder pegar toda essa parte de... Que há anos era resolvida de um jeito muito manualmente, muito tosco, mas tinha como resolver. E tentar fazer com que você pudesse uma solução mais elegante, que basicamente você poder ter três do mesmo personagem na mesma cena e cada um ter uma animação diferente. Bem simples. Além disso, é você também poder ter um material diferente para esse asset nessa cena. Então, nesse caso, a gente está com uma... Esse projeto assim, tem esse modelo. Poderia ter uma roupa diferente, um modelo, uma variação dela velha, dela nova. Sem ter... Sem estar restrito só a fazer esse override de animação. É muito específico, mas quem trabalha com animação está louco por isso. Esse projeto, ele está... Ele está, hoje em dia, tem duas pessoas trabalhando nele. Um é o Julian, Julian Iserl, ele está trabalhando na parte de UI, de User Interface, a interface do programa. E a ideia é que o Bacian, que foi quem começou a fazer isso, termine. Ele vai terminar logo depois. Logo... Acho que esse mês já está voltando a trabalhar nisso. E a ideia disso é, já tem quase tudo funcionando no Blender, é mais polimento e consertar bug. Então, para o 2.90, isso aqui já vai estar em uma condição bem melhor do que anteriormente é isso. e a maioria dos bug fixes já estão no master. Então, se você fazer download do Blender, todo dia tem um Blender novo no builder.blender.org, você já tem como testar tudo isso. Todos os projetos, e uma vez mais, não precisa ler os pormenores, isso tudo que eu estou mostrando está online, naturalmente, toda a comunicação do Blender é aberta, mas a gente está estruturando eles em milestones. Então, nesse caso aqui, a gente tem Usability Pass, Proxy Replacement, Storage Optimization, Material, Remove Legacy. Para o 2.90, toda a parte Usability Pass vai ter terminada. O Proxy Replacement ainda não necessariamente. Que é quando a gente realmente vai falar, agora esse é o único jeito de usar a animação, de fazer a animação com o Blender. Meia específico, né? Esse é mais específico ainda. Pensando assim, o Blender tem muitas áreas diferentes, então é difícil pensar que alguém realmente trabalha com todas elas, né? desculpe se algum desses tópicos seja muito de nicho. Multirass, suporte para escultura em níveis diferentes de detalhe. Então, quando você trabalha com escultura de personagens, você tradicionalmente, você não quer que a malha esteja com milhões e milhões e milhões de polígonos. Então, você vai ter normalmente uma malha base, ou Core Smash. Em cima dela, você vai adicionando subdivisões, em cima disso, você vai como que esculpindo? E essa escultura é feita de tal maneira que é otimizada, blá, 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 e é armazenada como imagem, não como geometria. Então, você consegue ter uma malha que aparentemente tem milhões e milhões de vértices, mas, na verdade, é uma base, é uma malha base bem menor. Isso é muito comum para quem trabalha com jogos também, para quem trabalha com versão 3D. Então, você trabalha com a versão high poly, que você consiga depois de fazer um baking para a versão low poly. o problema é que o Blender, isso é melhor, o Blender tinha alguns problemas com isso, algumas limitações das ferramentas, e agora que o Blender tem um desenvolvedor que está trabalhando muito na parte de sculpting, que é o Pablo do Barrow, a gente está focando também em toda essa parte de consertar o Mutress. Isso já está quase tudo pronto, não deve ser se eu voltar para aquele... Eu vou escrever aqui, desculpa. Quase tudo pronto, toda a parte de... Agora está falando da performance, otimização, e acho que um ou dois bugs. Então, esse é o tipo de coisa, porque esses são planos desde março, então o Mutress é uma das coisas que já meio que está pronta, vai liberar o Sergey para voltar a fazer outras coisas. Sergey é um dos principal senior engineers da Blender. Então, é o tipo de projeto que eu não vejo a hora de terminar. Particle Nodes. Esse aqui, de todos esses projetos, é o único projeto que a gente estava prometendo para o Blender 2.9 e mesmo assim a gente já sabe que vai estar só disponível em uma versão experimental. Quando eu digo 2.9, falando do 2.90 que vai sair 2.90 que vai sair agora em... Agora, vai ser em agosto, dia 26 de agosto, se não me engano. E a ideia é você ter pegado... Assim, você viabilizar artistas de... enfim, MoGraph, Motion Graphic ou simulação de fluidos mais ou menos, trabalhar com um sistema de partículas. É um sistema muitas vezes muito mais intuitivo, você trabalha com... Enfim, não sei nem... Essas coisas até... É um sistema muito comum em vários softwares de simulação. E isso vai ser o início da... um projeto que a gente chama de Everything Nodes, que eventualmente é também trazer a parte de modelagem para o sistema de nós. É também trazer a parte de... modificadores também para a parte de nós. Então, o Blend está acostumado com seus modifiers. Com isso, você pode começar a pensar que a gente vai começar a ter um esquema de modifiers em tree, né? Você consegue ter um parâmetro influenciando mais de um modificador ao mesmo tempo. Você consegue criar um node group e reutilizar isso para diferentes materiais. Esse projeto é um projeto que já está sendo feito desde 2017. Ou seja, vai fazer em 2018, vai fazer quase três anos, dois anos e pouco. O desenvolvador principal que trabalhou nele é o Jack Luke. 2017 ou 2018? Não lembro agora. Ele trabalhou aqui um tempo, depois voltou a trabalhar remotamente atualmente na Alemanha. E ele fez um plugin que é muito famoso que é o Everything Animation Nodes. É um plugin gratuito, open source, claro, mas ele é gratuito. E ele, como artista, usava ele para os projetos dele. E a Fundação Blender falou, olha, por que você não vem aqui para a Blender? E a gente começa a pensar como é que isso poderia ser uma ferramenta incomparada dentro do Blender que pudesse atender ao pipeline de mais pessoas. Então, esse projeto promete muito e é muito ambicioso também. Então, é um projeto que vai demorar algumas diversões até estar completamente estável. Então, no 2.0 a gente vai ver uma vez mais uma versão inicial. Você já consegue no Blender alguma vez mais no daily build do Blender, no build.blender.org baixar uma versão meio que escondida. Você tem que saber como disponibilizar com essa opção, mas acho que daqui a um mês ou pouco a gente vai estar expondo ela para todo mundo que queira começar a experimentar e vai estar anunciando como experimental. Vamos lá. Então, os milestones nesse caso, o particle é um grande milestone que é viabilizar as pessoas a trabalharem com ele e usar isso em produção. Não é feature completion, ou seja, ainda vai ter possibilidade de incrementar e de melhorar a ferramenta depois. Mas o básico é você ter o mínimo definido de nós para trabalhar dentro do Blender. Você define os nomes finais. a gente vai ter isso é bem legal, a gente vai ter um novo tipo de objeto no Blender. O Blender tem Mesh Object, Curve Object, Text Object. Vai ter um novo tipo que é a Point Cloud Object e vai ser em cima do qual a gente vai trabalhar a maioria das simulações dentro do Blender. Então, é um projeto para simulação do Blender, mas vai dentro disso, tem que envolver essas mudanças. Uma coisa interessante de falar daqui é que uma vez mais, o milestone inicial é esse use case mais básico de conseguir funcionar, fazer uma coisa básica, mas a ideia é logo, logo começar a pensar em casos específicos que tenham como ser atendidos por esse pipeline. Por exemplo, fogo de artifício. Por exemplo, o exemplo que a gente usava meio radical é, imagina que alguém está com uma capa de chuva e está chovendo, então a chuva bate na capa e a capa está quente, então quando a coisa bate, quando a gota de água bate na capa, ela evapora. então é tentar pensar, então é um exemplo muito mais complicado, mas ele ia tentar pensar em casos que consigam envolver múltiplas funcionalidades de simulação. Vamos que vamos. Volume Object Type. Isso aqui é um projeto interessante que o Brecht, Brecht von Lomel, Brecht von Lomel é quem criou o Cycles dentro do Blender, o renderador que o Blender usa, ele por conta própria tinha uma implementação de objetos do tipo volume para o Blender e pegou para terminar, então o volume é óbvio que na verdade já está quase todo já no Blender, no 2.3 inclusive, se você for na página do Blender para fazer download, você consegue já baixar o Blender que tem suporte a isso e aí é que você consegue importar dentro dele qualquer arquivo OpenVDB. O OpenVDB é um arquivo muito comum na indústria para esse tipo de formato, você consegue no site da Disney tem alguns exemplos que você consegue fazer desownloads. E vamos lá, acho que falta atualizar porque uma página da psicologia já está pronta. É, polimenta. Viewport Selection by Rendering Fine Boxes. Assim, polimento da parte de seleção. Tem uma coisa que está sendo feita agora. Está quase pronto, que é a integração do Mentaflow com o OpenVDB também. O Mentaflow é o sistema de simulação do Fluids do Blender atual. Ele usa o OpenVDB para Caching. Então, você faz uma simulação fluida no Blender, você quer salvar isso. Você já salvava em OpenVDB antes como uma das opções. E agora a gente vai salvar num formato que é compatível com o objeto de volume do Blender. Desculpa. Então, com isso você consegue basicamente ter uma cena em que você simule tudo. Você faz o baking da simulação e numa outra cena você só importa esse OpenVDB só para animar o resto da cena, para trabalhar com loot, para trabalhar com material. Tem um jeito de trabalhar muito... Para a pipeline isso é muito bom, essa compartimentalização. E também permite você usar o Mentaflow, salvar como OpenVDB e você abrir isso num outro programa. O Rodinio na Vida, o Embergen e vice-versa. Você fazer uma simulação num outro software e importar dentro do Blender. Isso a gente já está testando funciona muito bem. O resto é otimização. Sparse Grid Rendering. Você tem o grid de volume com todos os boxes ocupados e você tem maneiras mais eficientes de otimizar a representação disso. Uma outra coisa interessante é que como a gente está usando o OpenVDB essa biblioteca que hoje em dia o desenvolvedor do OpenVDB foi contratado para a NVIDIA está trabalhando lá no projeto deles ainda no OpenVDB é uma biblioteca que é muito ativa muito usada na indústria e ela tem por exemplo modificadores por exemplo o Boolean então você pegar dois volumes e fazer a interseção entre eles pegar um modificador de, sei lá espiral você pode ter um volume uma simulação inicial e você em cima disso trabalhar a modificação então essa implementação é muito simples porque uma vez que a gente já está usando o OpenVDB é muito fácil a gente reusar essa biblioteca e nesse caso a gente está usando o OpenVDB nativamente a gente está usando o os formos o data structure da própria biblioteca as classes de objetos as propriedades os tipos nativos o próprio OpenVDB no Blender então facilita muito isso e porque o OpenVDB é parte do que a gente chama VFX Reference Platform que é uma quase que um consórcio em que você tem alguns principais softwares de DCC que é Digital Content Creation digital creative não content creation acho que é no qual o Blender faz parte que combinar olha se todos nós usamos a mesma versão do Python a mesma versão do OpenVDB a mesma versão do OpenXR eu consigo gerar um arquivo num programa e abrir em outro e é legal que o OpenVDB faz parte disso também é bem importante adotar isso no Blender e mais recentemente então o Blender está fazendo parte da página deles o Blender só para um recap ele usa o OpenVDB para esse objeto de volume para salvar a simulação fluida dentro dele e também para a parte de remesh de sculpting você está fazendo sculpting no Blender sempre que você aperta o Ctrl R para remesh também está usando o OpenVDB para isso com a ideia de fazer everything nodes e trazer mudar o sistema de partícula do Blender e ter um objeto novo do tipo point cloud também surgiu a ideia de pegar o objeto tipo hair e o objeto do tipo esqueci o outro eu acho que é o point cloud ou enfim hair que seja e também trabalhar com a mesma e também vamos dizer converter para o sistema novo para também poder ser usado com o mesmo sistema de simulação para essa ideia de integrar a cloth a racapa com o cabelo com o fluido com a água com não sei o que então o Blender tem um sistema de hair de grooming que tem lá suas limitações mas funciona então aqui no exemplo por exemplo esse aqui é um dos frames de novo do Cosmo Laundromatch mas a ideia é você no primeiro momento pegar e trazer vai ser o milestone 1 trazer toda a funcionalidade que existia no Blender funcionar com um novo tipo de estrutura de dados ou seja para o usuário final não faz a menor diferença mas no segundo momento a gente poder então também fazer grooming com nodes também poder ter ferramenta para grooming no Blender que use que se integre com simulação e tudo mais um dos artistas que está trabalhando com a gente nisso o Daniel Bystead um super artista ele trabalhava na esqueci o nome do estúdio mas no estúdio que fazia por exemplo aquele projeto Adama ProUnity que é um demo que o Unity fez de vídeo mas feito com a game engine todo com real time e graphics ele usa o Eeve para caramba usa o Blender para caramba e agora está em Barks estúdio estúdio muito bom também e enfim a gente saca tudo de modelagem de personagem de grooming não sei o que então a gente está trabalhando junto com desenvolvedores para conseguir atender uma solução que atende tanto na parte de desenvolvimento como na parte artística então é um projeto que era para ter começado ainda não começou porque começou a partir de design mas o desenvolvedor principal que é o Sebas o Sebastian Borschkis ele está ainda fechando essa parte do Metaflow que ele é o principal desenvolvedor do Blender do Metaflow Tem uma ideia meio utópica de que o animador devia sempre trabalhar em real time porque na prática se o ambiente de trabalho dele for qualquer coisa menos do que o ideal e realmente o que ele vai obter na qualidade final quando renderizar ele simplesmente vai animar em vez de apertar para ver o resultado da animação vai fazer o famoso chama OpenGL Render ou qual o nome? é o Play Blast famoso nome da indústria que você sabe uma versão da animação como se fosse um render como esse aqui chama OpenGL que é mais simples mas você consegue ver se a animação está funcionando bem só que isso não é o ideal e ele é todo uma ferramenta como o Blender que você tem uma série de funcionalidades integradas enfim entre si numa ferramenta só e que você pode justamente animar em tempo real e você mudar a animação mudar o personagem mudar o shading do objeto então a gente pegou esse projeto e separou ele em algumas partes começou nem está mencionado aqui enfim começou com a parte de fazer o profiling que é o que? você pegar e ver o que está atrasando a parte de Animation Playback Time tentar pegar casos que sejam representativos de um arquivo de produção produção que eu digo é curtas ou longa-metragens isso é bem interessante porque essa parceria o jeito como o Blender funciona tendo um estúdio de animação trabalhando junto com desenvolvedores e tendo uma troca constante viabiliza esse tipo de coisa a gente tem o time de desenvolvimento tem a sua disposição todos os arquivos de produção por exemplo de quase todos esses arquivos que eu estou mostrando mas de quase todos eles e a gente sempre convida estúdios parceiros principalmente quem está fazendo parte do DevFund que é uma forma de doação de manter o projeto Blender convida eles a criar cenas nos estúdios e fazer e liberar elas como Creative Commons você libera um estúdio da Ubisoft por exemplo está usando o Blender agora para parte de séries e de TV o Ubisoft Paris mesmo eles sendo um estúdio comercial nada impede deles fazerem um curta que represente a pipeline deles de forma como eles trabalham com arquivos e complexidade das cenas e que não seja uma marca própria um IP o Ubisoft tem o Assassin's Creed tem o Case Rabbit não precisa ser essas coisas porque isso acho que eles vão ser vão ter mais dificuldade de conseguir aprovar com o financeiro comercial mas um projeto teste e disponibilizar com o Creative Commons porque o Blender é um projeto que é de todo mundo mas por enquanto a gente normalmente trabalha mais com arquivos produzidos pelo próprio Blender Animation Studio mas estamos tentando sempre que dá pegar mais arquivos representativos da indústria se puderem ser Creative Commons senão não estamos no negócio de suporte infelizmente pois bem temos Animation Playback e Performance parte disso já entrou no Blender Novo e isso vai ser ao longo do ano você vai ver melhorando, melhorando melhorando suporte melhor para a parte de GPU ligado a subdivisão o Blender tinha a opção de você subdividir que você pegar uma malha vou pegar esse exemplo aqui pegar uma malha que você modela poligonalmente e dar um tratamento matemático nela para ela parecer mais suave só que o jeito como o Blender tem isso era um dos modificadores para ter a malha quer dizer que se você botar esse ali no final o Blender podia tirar partido do disco e saber opa eu posso pegar a malha até esse momento e tacar na GPU porque a GPU tem soluções para subdivisão otimizadas só que se o usuário se o artista acaba botando isso no meio dos técnicos de modificadores aí já não funciona então a gente está pensando e imagina que você queira aplicar subdivisão na cena toda você também no modelo atual você não funciona então a gente está uma das ideias é otimizar essa integração do que pode ser otimizado na CPU o que pode ser otimizado na GPU e provavelmente vai sair dos modificadores do Blender vai ser uma opção para a cena toda um exemplo OpenSubDiv existe a ideia isso se for feito vai ser final do ano ano que vem se precisar que é o animation caching que eventualmente você depende você faz um caching e você começa a trabalhar só em 5 frames em 10 frames para polir mas para animar tudo mais é instantâneo porque foi calculado uma vez e continua sendo calculado tudo que é caching é uma coisa que normalmente tradicionalmente tenta se evitar porque se você tem um sistema de caching você tem problema de tecnicamente você tem que garantir que o caching não vai estar fora de sincronia você tem um overhead de eventualmente recalcular o cache então como paradigma o que você quer é que sempre seja em tempo real e enfim que você desenhar cada quadro seja o mais rápido possível então quando você renderizar a animação vai ser rápido também mas o que é que seja preciso para fazer isso ser mais rápido vai ser feito faltam estamos no tempo scene editing in object mode uma das coisas que uma das grandes reclamações que a gente passou a ter no 2.80 para arquivos grandes de produção é o tempo de undo de fazer ctrl z tanto para animação quanto para edição no modo de objeto você move um objeto aqui dá ctrl z e volta isso acontecia porque sempre que você fazia o ctrl z toda a sua cena é recalculada então se você tinha se eu estou trabalhando numa caixa boba mas na minha cena atrás dela tem um personagem super hype com 10 modificadores cada um tem que ser calculado o que acontece com o cabelo a deformação a pose da animação e eu mudasse a caixa de lugar mudasse e mudasse de novo e voltasse atrás voltasse atrás voltasse atrás cada vez que eu estivesse voltando atrás eu estava recalculando o objeto inteiro você não consegue imaginar que isso é claramente não eficiente então esse é um exemplo uma das primeiras coisas que foi trabalhada é o undo isso já está no blender novo já estava no 2.83 tem um bug ainda que vai ser portado para o 2.83 LTS como eu disse o grande bug problemas muito sérios são portados de volta mas a parte do undo meio que terminou e a ideia assim para o público do Impa é uma coisa que é um problema bem familiar que é tentar trazer os algoritmos que tem que lidar com a cena toda quando você tem mil objetos dois mil objetos cinco mil objetos tentar que eles sejam lineares o mais possível na maior quantidade possível de vezes constante ou linear ou logaritmo não a gente não quer logaritmo acho que eu escrevi errado esse texto é, está aqui em heavy sim em cenas pesadas em blender muitas coisas são quadráticas ou lineares ah não, desculpa a gente quer constante ou logaritmo claro porque senão qualquer coisa por exemplo sempre que você adiciona um objeto novo na cena aí tem que recalcular toda a relação dos objetos na cena esse é o tipo de problema que clássica e que se é feito linearmente ou quadraticamente imagina as coisas mais básicas e de operação do brand começa a não escalonar bem para a produção de larga escala alguns exemplos undo undo é a coisa principal que já está lá no 2.3 a resta é a otimização isso aqui vai ser feito depois bystone 2 e bystone 3 otimização 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 uma vez mais não é a coisa mais excitante do mundo para quem quer a ferramenta nova do não sei o que mas é é a coisa enfim que faz a diferença no final do dia se você está fazendo uma produção num filme um feature film uma coisa assim outra coisa ligada performance 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 otimização paulsa performance 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 outra coisa semelhante semelhante é a performance para a parte do edit mesh object como está trabalhando na malha do blender a gente fez uns testes comparando até o mesh lab da vida mas tem outras ferramentas de authoring que você consegue ter milhões de polígonos e move uma face ou várias faces aqui e é instantâneo isso no blender demora um tanto a gente resolveu como proposta propor que seja pelo menos a mesma performance que se tinha no 2.7 que é o blender anterior porque pois afinal uma das propostas do blender 2.8 foi focar na parte de pipeline usabilidade e performance então não faz sentido as coisas serem pioradas mas na verdade o plano secreto é tentar realmente que tenha uma mudança de ordem de grandeza em termos de performance só um exemplo eu estava falando do Daniel Bysted esse é um dos arquivos dele um dos projetos autorais dele esse arquivo inclusive está para download no blender.org isso foi lá na página downloads demo files porque enfim é creative.com ele liberou para mais pessoas poderem usar legal e aí desenvolvedores a gente está sempre usando também para demonstrar coisas isso eu estava demonstrando o din se não me engano milestone 1 já está boa parte incorporada a ideia para o blender 2.9 zero a gente ter toda essa primeira parte que é o skip edit mesh to mesh conversion enfim basicamente consiste em vários modificadores um depois do outro em alguns casos o blender estava convertendo para uma forma de representação que é otimizada para modelagem que é o bmesh que é uma forma vamos lá para a gente isso no ímpar ela é half edge acho que é two half edge mesh representation mas é um que suporta no manifold geometry então tem um termo de enfim como o blender e não suporta holes o que o blender tem porque ninguém implementou ainda poderia mas então a ideia é que você então tem o blender esse tempo todo convertendo dá uma representação genérica que é como ele guarda nos arquivos uma representação otimizada para operações atômicas de você enfim operações clássicas de modelagem algoritmos então a ideia é poder pegar e converter o mínimo possível e parte do milestone 1 que é o minimize GPU transfer overhead também vai ser abordado já no 2.90 o resto do milestone 1 vai ser um pouco para depois inclusive milestone 2 que é partial geometry update que é bem simples que você por que que eu tenho que de novo recalcular todo as normais no objeto as tangentes se eu estou mudando uma parte muito local da geometria então hoje em dia um dos grandes gargalos para você ver o que você está alterando em tempo real no blender é o cálculo por exemplo de tangente então se você está usando um shade material que requer um tangent space isso é custoso e é custoso calculado para a malha inteira isso a gente vai ter um pouco do open sub também entra na parte de modelagem principalmente a parte de CPU e tem também um pouquinho a parte de object edit mode o blender desde o parte do 2.80 uma das ideias foi dar suporte para a edição de vários objetos ao mesmo tempo então você consegue atualmente ter dois objetos no modo de edição e trabalhar com eles ao mesmo tempo e também para a parte de posing e animation mas atualmente o undo ainda é enfim tem como ser otimizado eu acho que deve ser meio chato ver isso mas é interessante talvez dar um pouco da dimensão da quantidade de trabalho que é não relacionado a ter uma ferramenta nova mas ter uma ferramenta mais usável mais rápida Alemic USD USD é Universal Theme Description tanto Alemic USD eu não lembro mas Alemic eu acho que faz parte do VFX Platform eu mencionei antes quando eu estava falando do OpenVDB o USD acho que não faz parte mas questão de tempo são formatos abertos para interoperabilidade o USD é um formato criado pela Disney Disney Pixar o Alemic eu não quero errar então não vou falar não mas também é um grupo grande eu acho que é a Sony não é? acho que é a Sony esse informático do Blender já suporta o Alemic no caso o Blender já suporta há um tempo e agora está tendo um Refactor para poder ter um suporte mais robusto e para poder ter um suporte para o OpenUSD que compartilhe parte do código e tudo mais o exemplo que você vê aqui é porque parte dessa funcionalidade já está no Blender 2.82 inclusive não só 2.83 que é a parte de você exportar uma cena para o USD e importar esse que é o USD Viewer que é um programa de enfim de inspeção das cenas e assim como funciona nele vai funcionar também qualquer programa pipeline que suporte o USD Katana vai funcionar de certa maneira com o esqueci o nome esqueci o nome mas enfim a parte de exportação está funcionando tem muito interesse na indústria para o USD não só para a parte de I.O. de importação e exportação mas também na parte de integração mais nativa classicamente você vai ter um programa de edição de cenas você vai ter às vezes uma representação mais assim se não me engano você tem um scene graph voltado só para o USD então quando você exportar você define uma maneira de analisar a cena diferente do que você está trabalhando nativamente então é toda uma sensação nova mas ela tem sido usada em uma série de estúdios tem sido usada para tudo quanto é programa e você tem por exemplo a NVIDIA tem uma iniciativa que é o Omniverse que é um protocolo para você poder trabalhar em ferramentas que funcionem com o USD e você poder ter mais uma pessoa trabalhando na mesma cena então eventualmente eu podia ter a mesma cena e você trabalhar com um outro programa de edição de textura ou de 3D mesmo e os dois estarem falando a mesma língua que o USD então assim está tendo muito muito interesse na indústria pelo USD o implementação inicial do Blender a proposta inicial vamos lá falei o USD já está feito no 2.82 depois a parte de exportação a parte 2 que é o refactoring do Alemb que está quase pronta o Alemb que só para quem não sabe é um formato voltado para animação animação de malha em vez de você exportar a armadura e uma malha base você exporta já a malha final e é otimizado para isso você pode fazer streaming da malha é bem interessante é comum usar até tem estúdio que usa até do Blender para o Blender você tem o arquivo do animador ele vai animar salva em Alemb e a pessoa que faz o Lighting vai criar um novo arquivo e vai fazer um link nesse cache só para a parte de Lighting para não ter que lidar com a parte de armadura enfim você só tem como alterar o que está dentro da sua área de domínio uma coisa interessante se você vê aqui USD Importer to be Defined não sei se dá para vocês lerem mas é uma história de 7 lá na frente a ideia do USD é na verdade ser um projeto conjunto com parceiros para ter um suporte realmente do Alemb do USD integrado no Blender não só para importação e exportação aí é um projeto de um ano um projeto de um dia a gente brincou de orçais com o Brack um dos nossos desenvolvedores ele falou olha se você me dá um milhão de euros eu consigo montar minha equipe em um ano dá para ter isso ele já tem umas ideias para como implementar isso então assim é um escopo é uma ordem de magnitude que não é não se pretende atender agora nesse momento o escopo do trabalho é mais simples que é essa importação e exportação e já tem interesse por exemplo do Tangent Animation Studio estúdio no Canadá que usa Blender para tudo que é coisa ele já tem uma implementação deles de USD para a parte de importação também toda parte de importação e exportação e ele já tem uma branch do Blender para isso então a ideia é que eles assumem essa parte do trabalho e a gente tem um roadmap alinhado com o resto do Blender e possa ser revisado e incorporado o resto do programa mas não é uma carga de trabalho que a gente não agente a ideia é que não fique em cargo só da Blender Foundation se você for eu não estou com ninguém aqui se você for num dos sites do Blender que é o devtalk.blender.org no Meeting Archives tem inclusive um Meeting Nodes que é sobre essa reunião que teve da Tangent com o Sibran e o Brecht então é legal se você ver ali a discussão que eles estavam tendo alguém da AMD respondeu também dizendo que eles estão trabalhando também com com o USD e agora é o último dos projetos e acho que já tem umas perguntas aqui que é para a gente dar uma olhadinha que é o Asset Manager Basics eu venho da área de arquitetura meu primeiro software de 3G foi o 3D Max eu lembro muito você abre o programa você tinha lá já uma biblioteca com material ouro ou água ou cadeiras ou referência humana então assim é o tipo de coisa que há anos todo mundo sabe que seria interessante ter uma implementação nativa no Blender mas nunca teve sempre teve suporte a partir de plugins mas o interessante para o Blender é não resolver isso só como um grande saco que você pode pegar e tacar coisa na sua cena mas tentar entender como é que você atende a necessidade de uma produção mais demais um feature film uma animação de modo que você consiga não só ter esse saco de assets que você queira reutilizar mas que você tenha você consiga reutilizar você consiga atualizar ele de maneira ordenada você consiga ter um certo controle de qualidade como é que você gera eles isso aqui é um mockupzinho basicão muito bonito mas enfim mais focando na parte visual é um projeto que existe já meio que há dois anos ou mais e está começando do zero porque o desenvolvedor que estava fazendo isso estava fazendo isso estava também fazendo a parte do override e estava focando muito na parte de low level de implementação da parte de engenharia do problema e boa parte das mudanças que ele fez já estão no Blender na verdade a forma como o Blender lida com bibliotecas com arquivos externos muito disso foi alterado por conta desse projeto mas toda essa parte de como na verdade o usuário vai interagir com isso na produção está meio que começando e isso vai começar depois que o Lab Override projeto acabar porque quem vai depois que o Julian tiver liberado do Lab Override poder trabalhar com isso então assim a previsão é começar daqui a muito pouco tempo daqui a uns dois daqui a um mês mas vou botar um mês daqui a uns duas semanas um mês a ideia é começar bem simples que é o que a gente chama Basic Local Asset Manager que é você ter repositórios locais você conseguir criar editar atualizar e usar os seus assets na sua cena você ter um editor dentro do Blender dedicado para você navegar e incorporar assets para a sua cena e volta a ideia é que você também vai estar incorporando assets no Blender como um todo então sempre que eu tiver que escolher um material eu posso dali também ter à minha disposição todos os materiais que estejam dos quais que sejam da minha coleção de assets que eu esteja disponibilizado para esse projeto Library Asset Storage Asset Browser Data Broke Meradeira uma das ideias para o Asset Manager é deixar bem definido o que é um asset um asset não é só um arquivo que eu quero compartilhar porque um arquivo tem muito mais coisa do que você quer compartilhar então a gente tem essa ideia de que um asset é um data block data block são esses dados básicos do Blender a malha é uma animação é um objeto uma cena é um data block with meaning o que é esse meaning? é o metadados é qual o nome disso qual a proposta disso qual a categoria qual a licença desse arquivo qual thumbnail você quer usar então eu tenho uma imagem melhor é nessa imagem que você consegue ver isso aqui também está no code.blender.org estamos post recentes é de março você encontra que um arquivo Blender você tem tudo todos os seus materiais todos os seus objetos você dentro dele você pode selecionar algumas dessas esses elementos e pode querer compartilhar isso é interessante porque o Blender como um todo como arquivo de formato ele é um banco de dados então não é interessante para o Blender simplesmente ter um sistema de assets que seja uma vez mais tem uma pasta que eu vou tacar textura vou tacar arquivos Blenders e é isso aí então a ideia é poder usar um Blender de certa maneira um arquivo Blender só já pode ser uma biblioteca inteira de assets e com isso também é muito fácil compartilhar eu posso te mandar um arquivo Blender com 30 materiais não sei quantas texturas e afins só voltar aqui para esse ponto então o primeiro ponto é essa funcionalidade básica o segundo ponto é um repositório online você poder estar integrado você abstrair o conceito de repositório o repositório é a definição está aqui o repositório é um container de assets pode tanto ser um físico pode ser tanto um folder físico no seu computador que tem um único arquivo Blender então dessa maneira um arquivo Blender acaba sendo o seu repositório inteiro como pode ser um arquivo com um folder com vários folders internos para as pastas como pode ser teoricamente simplesmente um repositório web mas isso é esse segundo momento usabilidade que é uma vez você tendo isso incorporado ao Blender você vai começar na verdade a ver como é que isso se adapta melhor às produções por mais que você tenha todas essas etapas anteriores de teste de protótipo de enfim de polimento e tudo mais ainda assim estamos alocando um momento só para isso tem uma coisa muito interessante que é o Collection of Variations que é um outro milestone isso é uma coisa que vem do do USD que é a ideia de que você pode ter o mesmo asset mas com variações dele por exemplo eu posso ser um personagem eu tenho a camisa de social aí tem eu mudar e tem a camisa simples mudar e não não ter camisa não porque aí seria só não ter camisa mas e ter a camisa rasgada ou a camisa molhada isso faz parte da descrição de cena do USD e o Blender seria legal a gente ter num primeiro momento só para Collections que é o que vocês essencialmente tragem da sua cena do Blender então uma vez mais eu vou manter a minha cena eu tenho esse meu personagem e agora eu quero ter a variante da Cintel velha muda ela ou a Cintel cansada então vai estar lá ou tendo apanhado e tudo mais então a gente vai primeiro atender Collection para material e tudo mais talvez seja mais complicado não vai entrar e por fim definindo aqui tem o conceito de Project Repositories que é uma vez mais é dentro da ideia de repositório mas de repositório tal qual online tal qual uma pasta mas de dentro dele também tem um conceito de de projeto que é o que? esse meu arquivo Blender faz parte de uma coleção de outros arquivos então todos eles a gente quer que eles tenham que eles link as animações os personagens os materiais da mesma pasta de modo que se eu alterar o material da camisa para o personagem todas as cenas que usem esse arquivo vão se beneficiar dessa alteração porque até então a gente está falando de coisas que você pega uma vez e taca na sua cena eu quero material de ouro pá tá aqui na minha cena eu quero material de grama taco na minha cena ah eu quero corrigir minha grama para ser agora ter um pouquinho de flor também todas as cenas que eu fiz não vão ser alteradas porque uma coisa não está ligada à outra mas quando a gente começa a ter a ideia de project repository a gente começa a pensar nesse outro uso do assets que para quem usa o Blender já está super acostumado é muito ligado à parte de linking uma coisa que não está mencionada aqui mas que é parte do primeiro milestone é tentar entender os assets não só tem uma imagem mais bonita não só as coisas clássicas como material personagem animação armadura mas também o que a gente está chamando de user interface presets or user interface assets que é o que? é o por exemplo o o matcap que você usa na viewport na área de trabalho do Blender no Blender você pode instalar mais dentro do seu diretório mas por que não isso na verdade em vez de estar no seu diretório ser parte do seu repositório e poder atacar a partir dali para o Blender ou por exemplo o Blender atualmente se você quiser mudar sua câmera para uma câmera existente no mercado você tem uma lista lá de várias da Canon da Fuji não sei o que mas isso não tem fim vai ter um iPhone novo vai ter um Android novo você vai começar a aumentar isso esse tipo de preset pode deveria também fazer parte desse do asset manager eu vou lá alguém compartilhou todos os modelos novos de iPhone com a configuração do aspect ratio qual a lente que esse iPhone usa qual o shift que tem em relação ao centro óptico e compartilhou e alguém só pega isso e beleza começa a atacar ali e começa a usar a partir daí outro exemplo disso é o brush o brush em si tem que mudar porque o Blender hoje em dia ele é na verdade um data block tradicional então se você alterar um brush um pincel para esculpir para pintar no Blender ele fica salvo no seu no arquivo que você está trabalhando só que você então para reutilizar é muito complicado porque você então tem que se eu quero começar um outro projeto e usar o mesmo brush que eu tenho nesse projeto não funciona também então na verdade o brush deveria ser tal qual o Matcap tal qual os outros presets que a gente tem por exemplo o fundo que a gente tem para fazer o look dev no IV do Blender é um desses casos e o ideal é isso na verdade virar assets isso é parte que está menos definida mas é super importante e é a parte que eu estou mais apreensiva pessoalmente em relação ao design visitem esses documentos que está bem legal isso cobre na verdade esses dez principais projetos uma vez mais tem muitas outras coisas acontecendo por exemplo a parte de escultura do Blender a parte de Vulcan do Blender toda a parte de storyboarding toda a parte de grease pencil para isso eu recomendo vocês irem por exemplo no developer.blender.org que é o portal que a gente lida com a parte de desenvolvimento você consegue ver para cada módulo o que está planejado para o 2.90 2.91 2.92 a gente está na verdade atualizando acabando de atualizar isso essa semana então você vai ver alguns módulos ainda não tem mas transversal a todos esses projetos individuais por módulo de contribuidores alguém que mande um patch de uma coisa que a gente nem sabia que alguém estava trabalhando alguém está trabalhando agora numa textura nova de céu no Cycles é bem-vindo mas a gente está a gente quer garantir que esses 10 projetos esses 10 pilares para esse ano se consolidem e só para ter noção isso aqui já é aquela versão que eu mostrei lá no começo a gente tem pressa isso aqui é semana passada a gente vai ter que imprimir uma nova porque os planos mudam então eu estava atualizando ela então vai ser uma versão nova então você vai ver aqui a setinha aqui isso aqui já vai para o ano que vem isso aqui está pronto isso aqui moveu para cá então parece estratégia de jogo de futebol vai pela esquerda vai pela direita Luiz você que manda bom é pois é então eu queria agora antes de passar para as perguntas como você notou já tem algumas perguntas é só falar uma coisa que eu não falei no início até para criar um suspense mas na verdade o Dalai está inaugurando a versão internacional aqui do webinar do visgráfito nos beneficiando dessa situação de pandemia quarentena usando a tecnologia então é um privilégio poder ter o Dalai falando direto de Amsterdã né e assim podendo compartilhar com a gente essas coisas que ele está vivendo no dia a dia né e sair do trabalho entrar na palestra voltar para a palestra eventualmente com algumas ideias discutidas aqui na sessão de perguntas e coisas assim então são novos tempos né vamos aproveitar o que tem de bom nesses novos tempos e aí eu vou passar para as perguntas eu vou começar na verdade com uma última pergunta que foi a pergunta do Marius o Dalai até ele comentou sobre isso mas você pode dar mais detalhes eu estou colocando a pergunta aí na tela né ele fala exatamente sobre essa questão da coisa de nós e tal eu também tenho uns comentários para você ver sobre isso mas aí deixar você você está lendo aí né Dalai estou lendo estou lendo é é bom que não precisa nem ler em voz alta a pergunta né porque já está na tela é bom esse tema Luiz pois bem o para ter uma noção teve esse workshop sobre a parte UI do Blender no começo desse ano na época que dá para juntar um monte de gente no mesmo lugar ainda e por exemplo o documento que eu mostrei sobre Asset Manager foi um dos uma das coisas que surgiram desse workshop né isso aqui então o o texto que tem sobre o workshop foi logo depois disso isso aqui foi março 11 de março o outro acho que é 3 de março falou sobre fully node based blá 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 a ideia não é que quando vamos dizer que o Blender vai ser todo funcionar a parte de nós claro que é um exagero né tem coisas que você você escultura você ainda vai estar fazendo escultura manualmente modelagem tem etapas de modelagem que ainda são manuais normalmente por mais que tem muitas soluções para modelagem paramétrica que você consegue resolver tudo através de nodes muito como para arquitetura para ver isso muito é então a ideia mas a ideia é começar aos poucos uma vez mais é começar com a parte de partículas a gente já vai começar a ver agora com 2.90 em seguida a gente tem a parte de Blender já tem materiais em nodes né então eu ia expandir um pouco nisso então o grease pencil que é a ferramenta de storyboarding ou animação 2D no Blender vai começar a trabalhar com nodes também para os seus materiais logo em seguida eu diria que vai vir a parte de hair porque o sistema novo de cabelos do Blender cabelos e pelos né vão entrar num sistema novo como eu expliquei compatível com o sistema do novo sistema de partículas e para isso também vai ser compatível com o sistema de nós e modelagem eu diria que é o que viria o próximo foco a parte de animation nodes é um pouco mais complicada porque existia um projeto existe existe ainda um projeto que o nome era animation 2020 que a ideia que era para esse ano conseguir juntar parceiros da indústria para financiar e entrar com parceiros na parte de desenvolver a parte de usabilidade de design de pipeline de animação para grandes produções feature films né longometragens esse projeto não vingou ainda vingou parcialmente porque como eu tinha até mostrado antes boa parte da agenda de animação vou botar no começo está ligado a parte de performance vou botar aqui de animação isso está ligado de certa maneira ao projeto animation 2020 mas não é ainda no sentido de novas funcionalidades tal qual animation nodes então a resposta é animation nodes na verdade na verdade não está na agenda tão cedo é eu acho que eu vejo é é eu estou achando talvez eu tenha misturado agora eu estou achando que eu não sei se ele quis dizer animation acho que eu respondi tem um animation nodes que é para animadores que é um pouco o que eu respondi mas o tal plugin animation nodes que foi o que deu início toda a parte de partícula de simulação parte dele vai ser substituída por funcionalidades nativas do Blender mas parte dele vai continuar existindo como plugin de todo modo comentando a resposta é bom eu acho que você respondeu bem a pergunta eu queria só fazer alguns comentários na verdade são dois comentários rápidos quer dizer a primeira eu acho que uma palestra desse tipo na verdade como eu falei ela complementa a palestra anterior que você deu mas ela dá para a gente uma oportunidade inédita de ver como funciona um sistema de desenvolvimento de software que incorpora pesquisa e incorpora usuário isso é uma das coisas que a gente faz muito lá no Visgrafe embora a gente dê mais importância para a parte de pesquisa a gente pensa no processo como um todo e vocês na verdade dão mais importância a parte do desenvolvimento e da aplicação mas estão sempre ligados na pesquisa e é muito difícil gerenciar isso porque principalmente em um ambiente que ou é um ambiente acadêmico como o Visgrafe ou um ambiente de desenvolvimento de software open source que é uma coisa muito diferente de uma empresa você deu o exemplo se eu tivesse um milhão de euros eu faria isso então as empresas convencionais têm esse tipo de situação então nós trabalhamos de um jeito diferente não vou dizer que a gente trabalha por amor à arte mas é quase isso e aí você pode falar se não fosse arte não faz sentido eu brinco que eu não estou na área de desenvolvimento de software eu estou na área de storytelling se eu não for para produzir conteúdo para contar histórias para acrescentar ao mundo a gente está só fazendo software eu não estaria nessa praia eu pessoalmente parte do desenvolvimento do Blender é alinhada com isso isso aí na realidade é bem resolvido no moto do Visgrafe que está na página do Visgrafe é Mathematics Arts Habit of Technology and a Lot of Passion eu acho que isso aí é tudo bem o que a gente faz mas então o que eu estava dizendo é que você realmente criar uma estrutura efetiva para isso nesse contexto tanto no Visgrafe quanto no Visgrafe é um negócio difícil e eu tenho trabalhado nisso há muito tempo o Dalai quando estava lá no INPA me ajudou muito eu vejo que ele está colocando essas coisas na Blender Faldes de uma maneira muito efetiva porque você tem que na realidade criar uma estrutura que funcione com colaboradores internos e externos você tem que criar uma metodologia de comunicação que a coisa seja transparente isso dentro de um contexto open source quer dizer então você fez aquele comentário que se uma produtora quer compartilhar o negócio tem que ser creative commons então assim são princípios que você tem que fazer que funcionem para o bem e aí a coisa vai realmente ser efetiva então eu acho que assim resumindo a gente tem uma inside view desse processo e é bom para a gente saber o que vocês estão fazendo como é bom para vocês saberem o que a gente está fazendo e também as pessoas que estão assistindo que tem interesse nisso e aí eu queria complementar exatamente pegando essa introdução é para fazer a introdução aos nós que é a nó da questão porque essa questão que você falou dessa transformação do Blender e a pergunta do Marlos de o Blender vai virar totalmente node base isso é uma coisa que tem a ver muito com matemática no sentido mais profundo porque matemática é abstração então assim quando você pega uma coisa que funciona para um negócio mas você vai escalando e fazendo aquela coisa ficar no outro nível de abstração que começa a incorporar os conceitos você realmente está fazendo matemática no sentido mais profundo no caso é matemática aplicada e aí você junta exatamente essa coisa de pesquisa com desenvolvimento e num processo como você falou você tem que tomar cuidado porque assim vocês agora estão num ponto que as pessoas estão usando o Blender a Blender Foundation tem uma responsabilidade de fazer com que aquela ferramenta seja efetiva para os usuários então você tem que ter como você falou esse ciclo que você vai assim administrando as inovações mas que a ferramenta está sempre funcionando de um modo seguro para quem está usando quem depende dela para projetos e eu acho que isso é muito incrível essa combinação de pesquisa e desenvolvimento eu vejo que o Blender está evoluindo muito com isso porque eu até o curso que eu dou atualmente de sistemas gráficos que é modelagem e visualização a parte de modelagem é toda em cima do Blender eu explico a matemática das coisas que estão no Blender faço algumas críticas eu confesso é bom compartilhar críticas porque senão também fica só fechado em vocês a crítica no sentido construtivo até é o comentário que eu ia fazer por exemplo uma coisa que existia no Blender que eu acho que agora está evoluindo muito mais é que assim tinha muita gente que assim lia um paper do Seagra e como o Blender é open source a pessoa vou implementar isso aqui aí colocava no Blender de um jeito que assim conceitualmente não estava totalmente correto assim por exemplo usava uma terminologia errada ou fazia uma coisa que conceitualmente não era o melhor jeito de fazer isso aí era pela maneira como a coisa era feita então quando eu estava ensinando conceitos matemáticos dizendo olha no Blender é assim eu falava olha esse termo aqui o autor usou esse termo mas esse termo não é o melhor o termo melhor que é usado cientificamente matematicamente é isso aqui isso é uma coisa que acontece não só no Blender mas em outros softwares até em autores assim muito bons de pesquisa na área de computação gráfica que às vezes cometem esses deslizes né mas o ponto meu ponto todo assim que eu acho que o Blender está amadurecendo para um ponto onde essa capacidade de abstração e de fazer a ferramenta evoluir está cada vez melhor e aí a ferramenta fica mais efetiva né então esse é o ponto né eu vou agora que eu falo muito então eu vou me segurar aqui vou passar para uma outra pergunta a pergunta anterior que é a pergunta do Bruno né deixa eu colocá-la aqui eu vou fazer um adendo enquanto isso aí eu já entro na pergunta dele é concordo com tudo que você falou e tem ainda muita abertura para a colaboração ao Blender vindo de quem entende dessa parte de pesquisa de otimização de malha e tudo mais por exemplo se alguém estiver ouvindo que seja dessa área o Blender usa para a parte de retopologia um algoritmo uma biblioteca chamada Quad Mesh Reflow e ela a princípio parecia muito boa daí foi resolvida ser adotada assim a princípio a primeira vista só que ela tem uma série de limitações então hoje em dia o Blender não tem uma boa ferramenta a gente chama de Edge Flow Edge Flow Retopology talvez no termo você conheça talvez não seja o termo que é usar seja usar na indústria não sei na academia mas é o tipo de coisa porque não existe hoje em dia a gente não conhece nenhum paper nenhum paper aberto claro que tem uma solução melhor para Edge Flow Retopology e aí como é que a gente faz porque o software tal tem um remasher maravilhoso é mas o que a gente pode fazer então existe também essa possibilidade da academia do mundo de pesquisa de estar vendo num software como o Blender uma via de enfim de transformar sua pesquisa em uma coisa mais palatável e acessível para as pessoas vamos lá Bruno Santos simulação de fluidos que ainda precisa melhorar é verdade embora ninguém esteja querendo que o Blender seja um Ensense Fluent da vida eu não conheço o Ensense Fluent da vida te confesso eu não sei qual Blender você se refere porque no Blender 2.82 ou seja um Blender atrás já teve muita mudança na parte de fluidos a parte de fumaça de fogo está muito boa fluidos a parte de simulação para água eu ainda não vi tantas pessoas usando então não sei se é porque a fermenta não está tão boa ou se é porque não tem tanta gente usando mas uma vez mais a implementação de fluidos do Blender é uma implementação de uma biblioteca que existe por conta própria que é o Mentaflow na verdade o Mentaflow foi uma biblioteca criada já faz acho que 10 anos e teve vamos botar assim parte da criação dela foi parte do Google Summer of Code que é um programa de subsídio do Google para um programa de open source e hoje em dia 10 anos depois a gente teve ano retrasado e ano passado um estudante uma vez mais um estudante de doutorado do Nils que foi o criador da biblioteca original na tese dele expandindo o Mentaflow e como programa de verão implementando o Mentaflow dentro do Blender e o Sebastian Barschek é quem eu falei que vai começar a trabalhar na parte de cabelo ele foi contratado pelo Blender Foodation um trabalho aqui na Holanda então uma vez mais existe uma biblioteca já pública já aberta e é uma questão realmente de ter colaboração de pessoas que sejam da área de fluido da área de simulação e possam pensar em algoritmos novos e usar toda a terminologia correta Luiz e trazer essa de volta para o Blender eu queria só fazer um complemento aí da sua resposta e em relação à pergunta também é que essa questão de simulação de fluidos é um mundo em si porque você tem várias técnicas de fazer simulação de fluidos só para ter uma ideia lá no INPA tem o Fluid que é um grupo de matemática aplicada que faz simulação de fluidos industrial trabalha para Petrobras para simular escoamento em poços de petróleo coisas assim então tem vários tipos de simulação de fluido várias técnicas então eu acho que na verdade o que seria uma coisa interessante para o Blender é ter coisas que por um lado pudessem incorporar soluções que já existem mesmo externas e internamente ter coisas efetivas e simples que funcionem bem porque querer fazer que seja um uns-fluente da vida acho que essa fluência tornaria o Blender uma outra coisa e acho que não existe nenhum software que seja completo em termos de simulação de fluidos porque você tem todo tipo de simulação de fluidos só para ter uma ideia complementando lá no grupo de simulação de fluidos do INPA cada pesquisador trabalha numa coisa que são simulações de fluidos de natureza diferentes o André Narbi trabalha com simulação de fluidos com ondas em águas rasas e não sei o que o Dan trabalha com escoamento então assim e em computação gráfica eu fiquei impressionado porque esse ano eu estava vendo a lista de artigos de sigrasse a quantidade de artigos de simulação de fluidos que tem é enorme e isso acontece a cada ano de muitos anos para cá nós mesmos lá no INPA trabalhamos nisso em colaboração com outros grupos e assim eu acho que foi bom esse comentário do Bruno porque coloca a questão do que é interessante incorporar numa ferramenta como Plender e o que não é e eu acho que exatamente ter essa possibilidade de você pegar coisas que foram computadas e calculadas fora e colocar dentro do Blender e essas questões de interoperabilidade como essa solução que você estava falando de você incorporar alguns padrões que são open source que está todo mundo usando que a indústria inteira está usando então esse universal stand description da Pixar da Disney são coisas que só que para você chegar nesses padrões a área tem que evoluir a um ponto para poder ter essa interoperabilidade e áreas muito específicas como simulação de fluidos fica mais difícil e vai ter coisa aí acontecendo o tempo todo ter uma ideia a gente teve no começo do ano uma apresentação que também quer dizer foi quase uma apresentação internacional porque é um pesquisador brasileiro que está no ETH em Zurique e tinha um paper de sigra que usa machine learning para simulação de fluidos e ele estava visitando o Rio convidei ele para dar uma palestra lá no VisGraph e ele deu uma palestra excelente inclusive também está no canal do YouTube e é toda uma coisa nova que está se fazendo agora usar machine learning para simulação de fluidos eu tenho um pós-doc que está querendo ir para o Impa para trabalhar nisso então assim a diversidade nessa área é muito grande para você chegar e ter esse padrão open source que vai dar essa interoperabilidade então isso era o comentário quer dizer eu queria agora colocar um comentário do Djalma que é um comentário pergunta que eu também estou interessado na resposta sobre o Unreal integração do Unreal com o Blender de maneira geral essa pergunta acontece bastante o Unity com o Blender o Unreal com o Blender uma das coisas que eu sempre falo é o Unreal tem uma relação muito boa com o Blender de certa maneira foi o Unreal a Epic que deu o início a gente chama o DevFund 2.0 que fizeram uma doação para o Blender de 1.3 milhões em 2000 foi ano passado ano passado meio do ano mais ou menos para ajudar para o Blender se tornar mais profissional essa foi meio que a palavra poder trabalhar melhor a parte de onboarding de documentação porque eles entendem que tem uma dentro da comunidade deles de indie developers normalmente pessoal que trabalha em estúdio menores existe um uso enorme massivo do Blender mesmo em estúdio grande também acho que o Unreal acaba atendendo as pessoas públicas então assim e o Unreal tem uma coisa interessante que o código do Unreal não é código livre mas é um código que é disponível abertamente tem uma diferença entre os dois eu posso ver o código mas eu não posso não posso incorporar um programa como o Blender que é GPL que é uma licença específica de software mas não tem nenhum problema você olhar e se basear nele para fazer outras coisas essa é parte da proposta então o Blender já tem por exemplo para a parte da Eevee para algumas das soluções que a gente tinha que resolver a gente ultimamente usava o Unreal como uma referência em última instância quando a gente tinha que decidir entre uma solução do Unreal ou não ou do Cycles que é esse renderizador fotorrealístico do Blender a gente tendia a fazer a Eevee ser mais parecida com o Cycles mas tirando isso a maioria dos outros efeitos era totalmente compatível com o Unreal atualmente quando se fala de integração você está falando dessa possibilidade de exportar e importar arquivos eu recomendo para todo mundo dar uma olhada no GLTF2 gato laranja faca faltou uma litra gato laranja tatu faca 2 que é um formato criado por um consórcio que é o Kronos Group que é o mesmo consórcio por trás do isso é por trás do colado também não mas enfim por trás de www por trás de HTML por trás do OpenGL por trás do que é um formato que foi criado para justamente que a gente chama de interoperabilidade pegar de programa e levar para outro ele atende muito bem toda a parte de animação ele já tem o GLTF2 tem duas maneiras diferentes de trabalhar com o rigging um é tem uma hierarquia com o Bonny Master o outro é mais horizontal eu acho que os dois já estão funcionando os dois estão integrados com o Blender tem alguém que mantém ele chama de alguém que não é contratado pela Blender Foundation não é da comunidade exatamente que eu acho que ele é contratado pela própria Kronos mas o plugin do GLTF é mantido ativamente de certa maneira o Blender é um dos visualizadores oficiais de GLTF2 e o problema que você ainda vai ter é a parte em relação ao material porque uma coisa que ajuda muito é que o Blender uma vez mais aquela coisa de amadurecimento da área e você ter papers sobre qual seria o estado da arte para algumas coisas o Blender tem um node que é o Principled Shader é o famoso Uber Shader é um node é um shader que você já tem um input ali para Substance Scattering para Base Color Roughness Normal eada 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 e é baseado num paper da Disney então na verdade isso até no Blender originalmente era o Disney Shader depois a gente mudou obviamente e propõe justamente como você representa no BSDF como que você representa essa aproximação fotorrealística para a tampa real como é que você consegue representar as principais formas de trabalhar com o material e isso é quase que universal a implementação do Unreal é muito parecida da Unity é muito parecida do Cycles é muito parecida do Rnode Render também vão ser parecidas análogas pelo menos então eu recomendo muito se o seu foco é um programa de autoria que não seja dentro do Blender é por exemplo trabalhar só com esse Uber Shader Uber Node e trabalhar com textura e ele gasta a tura se você começar a fazer um Node Tree de materiais mais complexos aí você vai ter muito mais dificuldade de transportar seu material de um lugar para o outro acho que é isso é para complementar eu vou colocar aqui uma pergunta do Djalma é que não na realidade a pergunta do Ângelo que tem a ver com isso que é essa questão exatamente de qual é o caminho de desenvolvimento futuro de você ter uma lógica integrada ou externa que tem a ver com essas duas coisas que a gente estava conversando o que eu falei e o que o Djalma perguntou e você estava respondendo tem uma outra coisa interessante ele deu como exemplo aqui a Godot que é essa game engine open source também eles tem eles já tem suporte para o GLTF 2 também então você também pode exportar do Blender para o GLTF e abrir lá mas eles também estão implementados que já implementaram uma vez que falei com eles foi em fevereiro então já deve estar lá uma opção de você importar aqui os Blenders nativamente na Godot que é o tipo de coisa que fica onus das engines então se você é Unreal quiser suportar o Blender nativamente dá todo o apoio mas não é uma coisa que fica que é carro do Blender Foundation e o modo como o Godot está fazendo é através do GLTF 2 então se você altera uma coisa no Blender ele salva ele internamente regera um GLTF 2 e já foi no seu jogo o Unity tinha isso ainda tem a partir do fbx então a mesma coisa você pode ter um dot Blender como um asset na sua cena no Unity e se você salvou o Blender de novo ele vai internamente gerar um fbx para você qual o caminho mais sintonia com o roadmap do Blender lógica integrada ou engines externas engines externas eu diria mas os dois porque o o pbg é uma exceção é uma game que é um fork da antiga Blender game que foi descontinuada no 2.8 então ela é totalmente integrada ao Blender totalmente nativa a ideia mesmo se fosse para ter continuado com o pbd dentro do Blender era na verdade fazer dela a mesma coisa que a gente faz com o Cycles que o Cycles faz parte do Blender o Cycles é esse renderizador dentro dele mas a integração dentro com o Blender mesmo é em sua grande parte através da API de renderização de modo que qualquer outro renderizador tem como ser tão integrado ao Blender quanto é o Cycles então a ideia original para você ter uma game indian dentro do Blender seria esse tipo de integração a partir de uma API a gente não tem uma coisa específica para a game indian mas funcionaria muito bem também acho que realmente depende de que parte do pipeline você está se você está fazendo por exemplo animação de personagem você vai querer claro ter o seu cenário dentro do Blender isso vai poder animar você vai querer ver a sua animação mas você vai querer poder ter uma lógica básica de jogo para você ir polindo sua animação porque você não quer só animar o Walking Cycle você quer poder animar e mudar de Walking Cycle para Climbing para não sei o que e para isso esse tipo para essas pipelines específicas você quer uma integração dentro no caso do Blender isso tem uma dá muito ponto para a manga mas se você está fazendo só a parte de lógica no Unreal da vida e está fazendo todo o Lighting e material fora do Blender o caminho é pela via externa ou seja essas duas possibilidades de integração fazem sentido e estão alinhadas com o roadmap do Blender só que eu acho que elas atendem a profissionais diferentes dentro da pipeline de jogo então vou passar para uma outra pergunta que é a pergunta do Bernardo que é um ponto que você comentou durante a apresentação que é bastante interessante eu também tenho interesse na resposta você falou sobre melhorias na manipulação de High Poly Mesh isso vale para Sculpt Mode se seria possível processar High Poly em Dynamic Topology e integração com Ultra S isso é bem isso é bem interessante eu mencionei principalmente na parte de Object Mode em Edit Mesh Mode que a gente chama que é a edição da malha não de escultura porque a escultura ela tem um esquema de um do de Ctrl Z próprio dela um esquema de representação de malha própria dela então é quase que uma bolha dentro do Blender mas por exemplo toda a parte que eu falei do Multres está toda ligada ao ao pipeline de escultura tem uma vez mais um desenvolvedor está abrindo direto com a parte de escultura está agora fazendo eles fazendo pintura de vértices com o mesmo pipeline do Sculpting do Blender então você vai ter o que a gente chama de pintura de equibutos que é o que hoje em dia é o Vertex Color Painting do Blender que você pode pintar cor mas você pode também pintar o Weight Painting para rigging você pode estar pintando partícula influência de partícula numa malha então chamar de cor é uma coisa muito limitante porque raramente é usado para cor na verdade e você vai ter para alguém que esteja trabalhando com um personagem estilizado uma opção de você ter uma série de ferramentos de pincéis aí sim cabelar com cor mudar o rio rio da textura que você estiver trabalhando dos vértices e a fente uma coisa interessante é que todo o pipeline novo de escultura está sendo feito pensando no Remasher eu sou do MutuRes enfim do Remasher que é o que é uma coisa baseada em muito ligada a voxel sculpting então todo mundo que trabalha com VR já deve ter trabalhado com um programa parecido com isso que você está descobrindo qualquer canto que é quase que antagonista ao que eles chamam de Dynamic Topology que é você ter uma malha e você consegue a partir dela criando mais geometria mais geometria mais geometria então a gente ainda está discutindo até onde deve ir o Dynamic Topology que parte do pipeline na verdade deveria ser em função do Remasher então você perguntou o Dynamic Topology com o MutuRes o MutuRes o Dynamic Topology não tem nenhuma acho que não tem nenhuma alimentação em termos de integração mas você não consegue trabalhar com o MutuRes e gerar geometria nova na real a resposta disso é não porque todo mas é porque todo o princípio de Dynamic Topology é você estar gerando uma geometria nova e isso está alterando o core smash que é essa malha base em cima da qual você gerou onde eu estou lá no começo gerou sua sua margem subdividida em detalhes a partir dos polos mas com o pipeline através do remasher você tem como meio que se beneficiar dos dois pipelines você tem uma base uma malha base que muda mas se mantém mais ou menos parecida e você consegue desculpar em cima disso essa é uma área assim muito difícil porque ela envolve representação implícita representação paramétrica níveis de escala multiresolução estruturas de dados então o comentário é assim a tese do Emílio que hoje está no departamento de pesquisa da IBM lá no IMPA ele fez o doutorado lá no IMPA em uma espécie de doutorado sanduíche com Calgary e a tese dele aborda esses problemas eu não diria que ele resolveu esses problemas mas ele analisou e criou algumas soluções muito interessantes então quem tiver interesse nisso pode olhar a tese do Emílio Vital Brasil lá no do Bisgráfico e eu queria terminar agora com uma pergunta do Djalma que é pergunta futura então ele está falando de futuro e aí acho que é uma boa e um tema que é machine learning então acho que é uma pergunta boa para a gente terminar no futuro o Blender pode vir a usar machine learning como parte de animação como tem sido feito com o Denoise só um contexto a NVIDIA tem contribuído muito com a parte do Denoise do Blender toda a parte do Denoise ligada ao Optics a Intel agora está contribuindo também com Open nossa eu falo as empresas às vezes eu misturo não acho que a Open Image Open Image Denoiser é a AMD na verdade a AMD também está entrando com essa parte de um padrão para a Denoise que não seja atrelado ao tecnologia RTX da NVIDIA então também estão tentando trazer isso para o Blender então você tem já essa vamos chamar de tendência de estar trazendo o machine learning deep learning para um programa criativo como o Blender para a animação é fácil pensar em exemplos por exemplo para fazer o in between hoje em dia a gente tem uma interpolação linear você poderia ter uma interpolação que na verdade trabalhasse naturalmente com arcos então você poderia trabalhar com mais poses bases ou poderia pensar num exemplo de eu acho que eu vou dizer um projeto não sei tem muito pano para a manga hoje eu estava conversando com o Simon Thomas o Simon é um artista que trabalha no estúdio Blender também que ele trabalha com muito com toda parte trabalha muito com nós com shaders procedurais vale muito ver a série de treinamento de treinamento no Blender Cloud recomendo demais ele está começando a experimentar usar machine learning para materiais dentro do Blender por exemplo ele por conta própria no tempo dele assim como é que então ele integrou o tensor flow dentro do Blender ele é partner você consegue acessar ele e está isso ele terminou ontem ele terminou isso e agora ele está pensando o que eu posso fazer com isso então assim tem a indústria toda está partindo para isso toda a parte de concept art está bebendo diretamente dessa parte machine learning você já viu que o software da NVIDIA é muito bom disso você faz uma coisa e começa a ver o montanha o água e tudo mais com certeza em termos de futuro eu acho que isso vai acontecer nenhuma dúvida beleza está lá então estamos right on time temos um minuto para as considerações finais queria então te agradecer pela apresentação é bom saber que a gente está longe de estar perto mas é mais importante falar que estamos juntos estamos juntos e fazendo coisas boas e tentando criar um mundo melhor no futuro Luiz brigadão mais pelo convite eu falei o vídeo gráfico tem muito carinho com o que é produzido lá com as pessoas que estão lá com o espírito de como você falou da arte matemática aplicada qual a aplicação do que a gente faz outro dia eu vi um tweet na internet falando a sua produção acadêmica chega na periferia é uma provocação dessas para pensar essa coisa que a gente produz e gasta nosso tempo e nossa soberba qual a aplicação disso a quem a gente alcança então é muito apaixonante poder às vezes ser esse veículo de transformação de viabilizar uma ferramenta dessas que vai possibilitar que artistas mais variados possam estar se expressando para viabilizar pesquisadores estudantes poderem desenvolver essa área de interesse não no vácuo mas junto com uma comunidade semfervescente e criativa então como você falou nesse momento do novo normal spoiler da sua próxima palestra é muito legal ver que ainda existe um apelo muito grande uma receptividade muito grande para essa onda do bem de estar produzindo coisa aberta estar acreditando na colaboração e não só em cada um tentar fazer a sua própria coisa então feliz por fazer parte disso feliz por estar aqui obrigado pelo convite obrigado por todo mundo falou oi dia se dá lá obrigado a todos e stay tuned for the next episode o feriado seminário da próxima semana também vai ser muito bom vai ser o feriado do Bruno Bucalon falando dos trabalhos que a gente fez e que ele fez lá no Instituto Moreira Salles então é com isso eu me despeço de todos aqui e agradeço mais uma vez ao Dalai obrigado gente até logo terminar aqui a transmissão e aí e aí Obrigado.